Sejam bem-vindos a mais uma live do Combi Finito, eu sou Ariel, vamos em mais uma jornada de Hogor Legacy, um dos melhores jogos do ano até o momento. Um jogo muito, muito, muito bom, muito gostoso de se dedicar. Nós estamos aí com, vamos ver quantas horas aqui, antes de eu mandar mais salves pra galera. Nós estamos com 39 horas, vamos ver se tem mais. 42 horas de jogo, 42 horas de jogo e não enjoo, o jogo é muito bom. O Diogo Oliveira tá aí e falou, salve o meu dia. Chegou o meu dia, é seu aniversário? 25 anos hoje, mano. Parabéns pra você, rapaz. Parabéns, Diogo. Oliveira. Seu cavalinho, exercitizado no vídeo do Combi Finito. Parabéns, Deus abençoe, tive muitos anos de vida, Diogo Oliveira, hein? Parabéns ao Diogo, todo mundo manda um salve pra ele aí. Boa, meu broide, tamo junto, valeu por tá aí. É nóis, mano. Olha o Simãozeira, falou que pegou Grifinória, boa. Olha a Mayara Carvalhal aí também, o Vitor Vazon, o Eric Vasconcelos. Quem tá chegando na live já chega fortalecendo, deixando aquele like e o compartilhamento. Pra gente poder voar, hein? Vamos lá falar com... Vamos lá falar com o Professor Figg, pra que a gente possa seguir em frente na nossa missão. A gente vai entrar no terceiro desafio que o jogo propõe. E é uma das partes mais importantes da história do jogo. Provavelmente até possa rolar uma grande reviravolta aí, vamos ver. Professor Figg, os guardiões me mostraram onde é a próxima prova. O que mudou? Lord Glock e eu descobrimos que os duendes estão procurando por outro repositório, igual ao que vimos no castelo de Hookwood. E descobri que estão construindo brocas enormes pra ajudar na busca. Na Professora Fitzgerald parecia bastante preocupada. Entendi. Grand Rock claramente sabe mais do que suspeitávamos. E, senhor, tem outra coisa. Lord Glock conhecia Miriam. Ele conhecia Miriam? Eles se encontraram no castelo de Hookwood. Ela estava fazendo pesquisa. Foi onde encontrou o recipiente com a chave de portal. Ele gostava tanto dela que a deixou ficar com a chave. Apesar das ordens do Grand Rock. Não sei o que dizer. Ela era capaz de conquistar qualquer um. Quero saber mais sobre isso. Pensando bem, gostaria de falar diretamente com Lord Glock. Mas não temos tempo. Onde é a próxima prova? Acredite ou não, é no escritório do diretor. Incrível. Muito bem. Você vai precisar da senha para passar pela gárgula de pedra. O elfo doméstico do diretor saberá qual é. Não conheço o elfo doméstico do diretor. Ele vai falar comigo? Imagino que ele seja leal ao seu mestre. Ele é. Por isso, você vai precisar de um disfarce. Eu tenho a solução perfeita. Uma poção polissuco. Você vai ficar com a aparência e a voz do professor Black. Espera. A poção polissuco não precisa de algo da pessoa em que você quer se transformar. E não leva tempo para preparar. Isso mesmo. Então, como você já tem uma poção polissuco para virar o professor Black? Nunca se sabe quando algo assim pode ser útil. Olha aí. Digamos que senti a necessidade de estar sempre preparado depois da minha viagem frutífera até o ministério. Mas não há tempo a perder. Beba a poção e eu explicarei o resto. Algo errado não está certo aí. Olha aí. Olha que transição é legal. Como se sente? Incrível. Não vou esquecer desse gosto tão cedo. Como está a minha voz? Bastante convincente. Tomei a liberdade de transfigurar suas vestes. Como combinamos, você precisará pegar a senha com o trapo, que pode estar em qualquer lugar do castelo. Procure a professora Kogawa. Ela está atazanando o coitado do elfo para convencer o Black a mudar de ideia sobre o quadribol. Sem sucesso até agora. Entendi. Mas e se o professor Black me vir? Deixe comigo. Vou dizer a ele que temos um encontro com alguém do ministério em Hogsmeade. Isso vai te dar um bom tempo. Agradeço, professor. Nos vemos de novo na câmara do mapa. É até estranho ouvir o professor Black agradecendo por alguma coisa. Encontro você lá. Caramba, grandes chances. Vou achar o elfo doméstico do diretor. Grandes chances dessa missão ser incrível, cara. Vamos lá. Não dá para fazer revelio. Não dá para pegar na varinha. Só vamos. Vamos ver aqui quem está chegando aqui. O Aristides Jean falou que está adorando o jogo e não vem a hora de chegar no Play 4. Em abril ele chega. Todo mundo mandou parabéns para o nosso querido Diogo. O Fernando Henrique está aí também. O Flávio Barros está aí. O Lucas Marce... O Aldo Dé Júnior também. Bom dia, manos. Ariel, se eu optar por não aprender cruxos na primeira oportunidade da missão, ela pode ser aprendida depois? Eu acho que não. Eu acho que ali você faz uma escolha e não dá. Mas aí é sempre bom aprender. Ah, fique seu malandrinho, né, Carlos? Ele está cada vez mais suspeito. Fala, Hilário Bina, meu parceiro, hein, mano? Bom dia, meu velho. Vamos lá, galera. Compartilhem. Vamos estraçalhar nesta sexta-feira, hein? Vamos em busca de uma maior audiência aí. Graças à força que vocês vão dar para a gente. Tem um baú aqui que eu não peguei. Alohomora. Ele não falou. E aí, Bruno Vieira? Vamos seguir em frente. Caraca. Eu esperava alcançar o senhor. Eu tenho afazeres, professor Sharp. Afazeres. Nossa. É claro. Só que o senhor me perguntou sobre uma poção específica e eu... Bom, eu... Eu pedi? Eu pedi. Sim. Bom, desembuste, Sharp. Não tenho o dia todo. É melhor não falarmos sobre isso aqui, senhor. É, eu acho que ele responderia assim. Eu decido que é melhor. Eu garanto, Sharp. Pode falar abertamente. Muito bem. Eu preparei a poção para curar furúnculos que o senhor queria. Posso deixá-la no seu escritório quando for conveniente. Claro, sim. Não precisava de todo esse suspense. Peça um aluno para me entregar. Um aluno. Muito bem, senhor. Já que insiste... Sim. Obrigado, Sharp. Espero que tenha o suficiente para todos os meus furúnculos. Maravilhoso. Hora de escolher o aluno que fará essa tarefa nada invejável. Muito bom, cara. Então, Ariel, vai querer aprender o avá da Kedabra? Claro, se aparecer oportunidade, a gente aprende, né? Nunca se sabe quando é preciso. Eu me pergunto todos os dias por que aceitei esse cargo do ministério. Quando me deparo com o que é chamado de magia por esses corredores, eu... Eu só lamento pelo futuro do mundo bruxo. O que será que o diretor quer? Ué? Garrett, senhor Weasley, o que faz aqui? O senhor não tem outro lugar... Não tem, Vanderson. Professor, sim, claro. Eu preferi estar em muitos outros lugares agora. Fala, Dani. O senhor precisa de alguma coisa? Estou procurando pelo meu elfo doméstico. Você deve ter visto ele. Ah, o pequenino de uma orelha só. Estava indo para o salão principal há pouco tempo. Resmungando sobre sua... Graça excepcional, senhor. Estou de olho no senhor, senhor Weasley. O senhor Redding, da Dedos de Mel, me contou que alguns ferrões de gira-gira desapareceram. Belo ingrediente para poções. E eu sei que você se acha um ótimo pocionista. O quê? Ué? Mas, senhor, eu não cheguei nem perto da Dedos de Mel, eu... Ah, já chega. Mas saiba que tem olhos e ouvidos por toda parte. Pode ir, senhor Weasley. Ele aproveitou para deixar ele meio ligado. Porque ele foi fazer isso para ele, né? Foi pegar lá a poção. Ou os ingredientes. Bom, isso vai para o meu diário. É, o pessoal que está chegando aí, todo mundo manda um compartilhamento aí, um like. Vamos embora. Lembrando que hoje, na segunda live, vamos ter sorteio para os apoiadores. De um Dead Space Remake. Comendo de boca aberta? Você não tem modos? De quem que ele está falando? Ele está se achando no papel do diretor, mano. Eu vou descer lá. Por mais que não tenha por que descer lá, eu quero ver se tem conversas. Diretor correndo, que nem um louco no lugar. É, não interage. Acho que só no caminho mesmo eles colocaram coisas. O diretor aqui? O que será que ele quer? E o Ominisman? Aonde pensa que vai? Olha isso. O que disse, senhor? Estou só indo lá fora. Tirando o dia de folga, é? Alunos adoram perder tempo. Eu tenho que escrever um artigo sobre os usos de dítano. Estava indo até a estufa. Ah, sim. Com um pouco de pus de bobotúbera, é possível preparar uma ótima pasta de bigode. Isso. Pasta de bigode. Está tudo bem, senhor? O senhor parece meio estranho. Garanto que estou ótimo, Gaunt. Se eu precisar de um exame médico, vou para o St. Mangos. Se quiser marcar uma reunião, fale com meus assistentes ou algo do tipo. Agora se afastem. Professor, podemos conversar? Isso aí vai ser difícil. Professor Black, ainda há tempo de reconsiderar sua decisão sobre o que é. Só falta ele liberar. Poderíamos ter testes e uma temporada mais curta. Seria melhor do que não ter nada. Mas o acidente, madame Kogawa. Professor, vários alunos já levaram uma pancada de balaço na cabeça. Atrevo-me a dizer que ficaram até mais espertos. Estão bem agora. O fato de se tratar de um puro sangue não é motivo para... Que bobagem! Negligenciar a saúde de um de nossos alunos por causa de um jogo burro? Jogo bobo? Jogo bobo? Às vezes você é impossível, senhor. Pretendo escrever para o Departamento de Jogos e Esportes Mágicos do Ministério sobre o senhor. Isso seria imprudente. Não, ele estaria ameaçando. Mas que se lasse... Não, vai em frente, vai em frente. Boa ideia. Posso até fornecer o pergaminho, se precisar. Agora, cadê meu elfo? Pergaminho? É exatamente o que eu farei, com muito prazer. E vi um trapo no salão principal. Parece que ele está me evitando. Hum, por que será? Bom dia, madame Kogawa. O Akashi está perguntando sobre o Animago. O Animago tem personagens aqui que fazem isso. Tem personagens que fazem isso, mas nós não ainda. Nós ainda não fazemos isso. Não sei se é possível fazer. Olha... Continui assim, Bruma, e logo vai acabar sumindo, igual a nossa nova adição do quinto ano. Ah, não, senhor. Já nos encontramos na biblioteca. Até me ajudou com os meus... Livros pesados. Falando em sumir, onde está o meu elfo doméstico? Não vai responder? Ué. Eu estou achando que o diretor está um pouco estranho. Um salve aí para o Fernando Henrique, que mandou 10 estrelas. Salve, meu querido. Se estou com live top, o aniversário é meu, mas o presente é para você. E vão as 10 estrelas. Você também está fazendo aniversário hoje? Que isso? Todo mundo fazendo aniversário hoje, no dia 17 de fevereiro. Parabéns, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que dê muitos anos de vida, felicidade, Fernando Henrique. Boa, garoto. Todo mundo também mandando um salve para ele. Fernando Henrique está fazendo aniversário. Mandem um parabéns para esse menino lindo de ouro. Valeu, meu brod. Tamo junto. Obrigado pelas estrelas. Obrigado pela presença. Tamo junto, Fernando. Que orgulho, Ariel, explicando sobre Animago. Algumas lives nem sabia que existia. Pois é, mano. Ainda zoei. Não tenho tempo para ninguém agora. Ninguém. Ouviram? Abram caminho. Só tem ele, cara. Ixi, agora. Preciso falar com o senhor. Olá, professor Black. Ah, professor Weasley. Que prazer em vê-la. Perdão? Ah, já que está aqui, queria saber se podemos conversar sobre o professor Fink. Vai se complicar muito. Pois bem. Decidi conceder a ele mais flexibilidade de horários. Flexibilidade? Isso seria mesmo prudente? É tão difícil encontrá-lo normalmente que me preocupo com os alunos. Ele está cuidando de assuntos secretos do ministério. Eu não sinto falta dele. Eu sei disso e quero que continue assim. Entendi. Senhor, se me permite. Estou desconfiada do tempo que a nova adição do quinto ano passa fora do castelo. Supostamente, a pedido do professor Fink. Ouvi boatos perturbadores sobre essas excursões. Desde entrar as escondidas na floresta proibida, até confrontar os apoiadores de Renrock e o bando de Rookwook. Como é? Minha nossa. Você não deve acreditar em tudo que escuta, professora. Não, não, não. Não deve. Quero dizer, ficarei de olho no Fink. Siga com o maravilhoso trabalho que você vem fazendo. Maravilhoso. Eu... É, eu... Obrigada. Mas ficaria feliz em investigar. Ótimo, ótimo. Isso é tudo, Weasley. Digo, professora Weasley. Bom dia. Uma coisa da hora que tem aqui que a gente em português não percebe... Trabalho fantástico. Flexibilidade para o professor Fink. Nunca vou entender esse homem. Uma coisa da hora que a gente não percebe... Isso deve dar algum tempo para o professor Fink. Vamos de novo. Uma coisa da hora que a gente não percebe em português, porque o jogo está dublado, né? Óbvio. O que não é ruim, né? Mas é que o diretor, na versão em inglês, ele é interpretado pelo Simon Pegg, que é um ator muito consagrado. Vou até tentar pôr ele na tela aqui para vocês. Esse cara aqui. O Simon Pegg, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Então eu fico imaginando essa missão aí, como que ela é em inglês. Porque esse cara ele fez Star Trek, faz The Boys. Ele é o pai do principal lá, do protagonista. Ele faz um monte de coisa. Missão Impossível. Ele é muito bom, cara. Então esse jogo... Essa parte em inglês deve ser maravilhosa também. O diretor aqui, ele andaria... Não, eu vou correr. Ele não tem uma orelha. Trapo. Saudações, mestre. Qual é mesmo a senha do meu escritório? Mas o mestre fez o Trapo jurar não contar a ninguém. Nem ao próprio mestre. Você ousa me questionar? Como você ousa me questionar? Eu vou arrancar a sua outra orelha. Ah, sim, senhor. Claro, senhor. Trapo pede perdão. É o lema da família Black, mestre. Hum, claro. Certamente, eu... E agora? O mestre se lembra? Tem a ver com a força. Tem a ver com o reinado da família. Tem a ver com a pureza de sangue. Acho que é com isso. É, puro sangue para sempre, não? Chegou perto, senhor. O trapo acha que o mestre está realmente testando ele. É sempre puro. Óbvio. E claro, como o mestre bem sabe, é em francês. Cara, essa missão é muito boa, cara. A poção polissúrgica está perdendo o efeito. Melhor me esconder. Ixi. Ixi, está ficando... Está ficando sem efeito. Vai se transformar no caminho. Ixi. Ah, a gente vai entrar lá como ele mesmo. Fala aí, Manoel. Escanacá, pra ser bem-vindo. Achei que a gente ia entrar lá do mesmo jeito. É, Death Junior. Todos os elfos, na verdade. Cadê a missão? Aí, vamos lá. Acessar o escritório. Está muito longe? Não, deve ser aqui perto. No fim das contas, ninguém percebeu mesmo. Boa, estava dizendo que esse game vai dar pra baixar no PC. Não, não dá. Não sei, mas oficialmente não. Fala aí, Jefferson. O professor está aí com a gente também. Fala aí, Igor. Bom dia, Mano. Quem é que estava ontem na Guerra das Torres aí? Quem curtiu? E quem vem acompanhando Hogwarts Legacy desde o começo aí? Hoje são duas lives do Hogwarts, hein? Se possível terminar esse jogo no máximo amanhã. Isso está acabando comigo. O maior importante de ouvir é entrar o anúncio. Me pergunta de novo que eu repito aí, tá bom? Lembrando que hoje tem sorteio para os apoiadores na segunda live. Que também deve ser de Hogwarts. Apesar que eu estou com uma ideia de live de Mortal Kombat na Liga. Que eu quero muito experimentar em algum momento. Eu acho que vocês vão achar da hora. Vai ser divertido. É um desafio muito grande pra mim. Mas eu acho que ela vem pro começo da semana que vem. Ah, não pôde ver, Laura. Por que, Lauro? Eu estou muito em dúvida se eu mantenho as sete ou se eu mudo para as oito e meia, viu, mano? Por conta do... São os resultados da guerra das oito e meia. Das sete horas não tá ruim. Mas, né? Pensando aí. Só roupa ruim. Professor Hackett. Professora Hackett. Como conversado, eu entrei em contato com alguns doentes conhecidos em Gringotes. Todos condenam a ação de Renrock. E há quem, em segredo, diga que suas motivações não são verdadeiras. Salve pra Natal, Kaique Silva! Não, da história eu não sei ainda, Igor. Seu suporte não fala nada sobre isso? Não. As mudanças que estão rolando no Face talvez tenham relação com isso também. Mas eu não... Nada até agora é de ser concreto, viu, Déjuno? Eles falam isso pra mim já tem uns dois anos que isso aconteceu de apoiador no VAD, viu? Após ficar sabendo da maneira como ele trata os outros semelhantes, aquele que se recusa a se juntar à causa, tendo a concordar com os nossos amigos do banco. Eu aviso se tiver novidade. É suficiente dizer que, por hora, devemos seguir em alerta. Respeitosamente, Exopshar. Char? 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 Revelho! Acho que é pra ela primeiro que a gente tem que falar. É Bom dia, Leandro Pode crer o Dennis Terra, entendi Perdi o final da guerra Teve um áudio do Pe... O Peijo falou com a gente no chat, foi muito legal Peijo é um monstro Peraí, parece que eu posso entrar na sala do diretor lá Na sala do diretor? Não, na sala que tá do lado ali Ush Ah, esses bloqueios de missão são uma merda Será que todas as famílias Da elite dos bruxos tem um lema? Revelio Retratos adormecidos Nem todos os diretores e diretoras gostam de reviver os desafios diários De administrar uma escola de magia e bruxaria Alguns preferem aproveitar o merecido cochilo quando possível Ué Esses são outros diretores, será? Olha o chapéu seletor Este chapéu encantado foi criado pelos quatro fundadores de Hogwarts Como maneira pela qual os estudantes seriam designados a uma das quatro casas da escola Habilidoso em legilimência O chapéu seletor consegue ver a mente de quem o usa Assim ele determina seus pensamentos e habilidades Você não tem muito tempo, né? Pra ficar explorando Ele vai Você não tem muito tempo, né? Pra ficar explorando Ele vai voltar O bloqueio Faz sentido Né? Hã? O bloqueio de missão, você fala? Ah, entendi Por causa da missão que nós estamos, né? Nessa missão faz sentido Concordo O page é engraçado demais, né? Mas o page é uma pessoa muito boa também, tá ligado? Isso é muito, muito da hora Fala, Tiagão Leandro Barbosa também, seram bem-vindos Deixa eu tomar água aqui, tô sentindo minha garganta doer Pelo barulho era algo bom Querido Fineus As crianças têm perguntado quando você volta Belvina em particular Questiona diariamente no café da manhã E fecha a cara quando eu a lembro Que você está garantindo a qualidade da futura educação dela Sirius e Fineus raramente me enviam corujas Mas quando mandam, não mencionam você Tenho certeza que eles se orgulham Do que você está fazendo em Hogwarts Ter o próprio pai como diretor É uma tremenda honra Merlin me ajude Pois agora Sainus começou a engatinhar e segue Arcturus Como se fosse uma sombra Arcturus me implorou por uma poção de invisibilidade E francamente, não o culpo Eu mesmo prepararia uma Se não fosse pelo escândalo Que Sainus causaria Ou signos O que acha de nos encontrarmos Nas próximas férias escolares Não se sinta obrigado Nós estamos bem Úrsula Que barulho é esse? Tá pulando aqui alguma coisa? Revelio Nossa, tem algo aqui perto Deve estar pra cima Como assim, Denis? Você não entendeu como funciona Na hora de abrir? Aqui, ó Ah não É Aqui, ó Isso aqui você não entendeu? Ah, é mesmo, né? Fala Frank Castle Com você conduzindo O jogo fica muito bom Porém, fui jogar e ficou maçante Demora muito pra ação começar Demora muito pra ação começar, sim Mas depois que começa É bem legal Mas você gosta de Harry Potter, Frank Castle? Porque esse jogo é bastante Pra quem gosta do universo Mesmo as vezes eu não conhecendo tanto Eu gosto muito Ó, o Denis Terra não entendeu isso aqui Denis Existe uma posição Quando você gira Que ele Mexe lá, ó Aí Você tem que ficar parado Com o analógico Nessa posição Aí Você vai buscar O do outro Com o analógico direito Que é aqui Aí você segura E ele vai Só que quando eu tô entrando No lugar aqui Pra poder fazer Como eu já percebi o negócio Geralmente A fechadura abre Sendo pra esquerda Pra direita Pra cima ou pra baixo Ou nas diagonais Então eu já venho Faço assim E vejo se acendo Em algum momento Não acendeu? Aí eu busco Mesma coisa aqui, ó Ó, girou aqui Então eu já seguro Ó, de novo Ó, de novo Fala quente Ó, essa aqui Essa aqui não tá pros lados Tá pra diagonal Essa também Ah, vai com calma Ah, vai com calma Que você Você vai chegar lá Freecast E vai ser recompensador Cara Vai valer a pena Opa Atinge o ponto mais alto Do castelo O topo do escritório Do diretor Se você não explora Você não chega A chave de admissão O que é essa chave? Aqui é só pra isso Ah não Tem um negócio aqui Professor Black Com relação a carta Do dia 20 de setembro Não reconsiderarei O processo de admissão A Hogwarts Concordialmente Ferris Spevin Ministro da Magia De Londres Ele queria mudar Como se admite Os alunos E viste? Que bom ver você Tudo graças ao raciocínio rápido Do professor Figg E agora? Aproxime-se do pedestal Na antecâmara E leia o livro Que aparecer O que eu vou encontrar? O que eu posso esperar Desse livro? Uma história Não posso falar mais nada Você pode reconhecer Alguns elementos Pois me inspirei Num conto conhecido Por muitas crianças bruxas Acho que ler um livro Não vai ser o suficiente Suas suspeitas Estão corretas Conversaremos Quando você terminar Isso estava bem debaixo Do nariz do diretor Esse tempo todo Tomar o chá do diretor As coisas estranhas E essa carta aí Ué Nitidamente tem um arquivo ali Eu não consigo pegar Olha lá Está de zoeira Está tomando todas as vezes Será que vai deixar agora? Caramba Bugou Recibo Tônico capilar Cera de bigode Pomada de bandinho Pente com rabo de pérola Com rabo não Pente com cabo de pérola Coçador de costas Com cabo de ouro Fadecida Pequena parcela paga Restante a ser faturado É o ministério Olha que filho da mãe É um diretor zoado mesmo Tô louco E quando ele voltar? Será que ele vai voltar Na sala do diretor? Porque pode ser um perigo Onde estou? Professora Fitzgerald Está me ouvindo? Eu estou aqui Neste lugar Pode me chamar de Niv Você está prestes A presenciar uma fábula Preste atenção Nem tudo é o que parece Morra-se depressa E então cuidado Caramba Que irado Primeiro vai precisar De um manto Atravessa e ninguém Vê você Vamos precisar De um manto? A gente vai precisar Da capa de visibilidade? Uma relíquia Neste lugar Assim como na vida real A morte assume Muitas formas Evite-as a qualquer custo Mano que da hora Esse lugar Esse jeito Que essa missão é Ah não Então não é o manto Que eu pensei E aí Kent Você sabe que esses 4 semestres São personagens ou entidades? Eu acho que são São figuras que já passaram Por Hogwarts Hogwarts talvez O pessoal pode explicar melhor Será que ele dá o O ataque? Ai caramba Peraí Acho que talvez Deve passar por dentro da casa Não dá Ele não ataca Só vamos E aí Felipe Oliveira Esse jogo não tem Mídia física Para Xbox Até onde eu sei No Brasil não Eu devia ter fugido Quando tive a chance Já estaria ali É a minha chance Tô indo É muito doido Veio Preciso ir no momento certo Muito doido O que eu quero dizer Artisticamente Oi? Oi? Sim O que foi? Por que? Achei que ele ia virar de costas O Deadino falou que são pessoas Que foram pintadas Então são artes Caramba Achei que dava O momento certo Parece quando aquele cara Começa a andar para a esquerda Tenho que ir enquanto eu posso Nive deve estar por aqui Ele podia procurar outro lugar Para passar, né? Deu certo Deu certo Deu certo Vamos lá Já sei Tem uma escada logo ali Morte Fala Danielzeira Daniel Miranda com a gente aí também Vamos Uma escada Talvez eles não me vejam Se eu subir por ali Na verdade o jogo não deu outra opção Essa parte é muito legal artisticamente Eu tava falando disso, né? É É a minha chance Mas como Mas como o gameplay Ele é meio travadão Tem muitos deles Preciso passar o mais rápido que eu puder Eles vão ficar assim Eles vão ficar assim Caramba, mano O cara simplesmente virou do nada Lembrando que hoje tem sorteio de Dead Space Remake Pra galera se quiser participar É só virar apoiador Não é um sorteio habitual É um sorteio Com uma gincana É a famosa corrida das bolinhas Tem muitos deles Preciso passar o mais rápido que eu puder Eu tenho que ir pra lá Mas eu preciso de um jeito Pra passar por eles Pior que eu acho que Vou ter que passar entre eles ali Eu acho Ah não, andou A visão dos caras É bem limitada E aí, Gabriel Miyake Por aqui Por aqui também só tem perigo Deve ter um caminho Pra te encontrar Preciso voltar Não dá pra passar por ali agora Fechar o cerco Aquela porta deve ser o único caminho seguro Tá trancada Pelo visto a única opção É seguir em frente Essa é minha chance Ele parece que tem que chegar Ele tem que chegar no lugar Mas os caras estão protegendo bem antes Esse é o caminho certo Olha aí, mano Oh, olha aí Eu acho que eu tô invisível Ele usou mesmo Tá certo esse caminho? Será que eles veem ele assim? Vamos ver Eles não veem mais Eles não estão me vendo Eu posso chegar mais perto Vambora É muito legal mesmo, né, Junior? Me lembra algum jogo Não lembro agora qual é Seu caminho Finalmente tá livre Agora, cadê você, Nive? Você enganou a morte até agora Mas ainda precisa me encontrar Continue procurando Mas dessa vez Não conseguirá esconder Erga a varinha Que vê diante de si Não desperdice Seu poder extraordinário Nunca senti tanto poder É, não é o Limbo E não é o Não é o Return of the Obradim Mas Eu acho que o Return of the Obradim Ele tem essa vibe É um outro jogo Que tem pro PSP Pro Pro Vita também, ó, Robson Que eu acho que ele era Em primeira pessoa Eu só tenho essas magias aqui, ó Caraca Essa missão Ela tá meio macabra também Eu tô achando que Ela pode ser um prelúdio De alguma coisa Ela falou que ele enganou A morte muitas vezes Eu acho que ela não referiu Só ali Essa varinha Ela tem um som diferente também Que varinha será essa? É a varinha também Que é uma relíquia? Qual que era a varinha da relíquia? Esse É esse aí, Robson Lourenço Unfinished Swan Você jogou? Eu sempre quis jogar esse jogo Eu acho que eu tinha ele na Na plus Mas a minha plus americana acabou E hoje eu herdo a plus Da minha conta brasileira No Playstation Que é a conta que o Leu usa, né? A conta brasileira Ela é do combo Aí a gente tem a plus Na do combo A minha conta herde dela Aí no Vita eu não tenho plus mais Você não lembra da história das relíquias? Eu lembro da história das relíquias Que foram os dois últimos filmes Se eu não me engano, não foi? Não tenho certeza Mas eu não lembro quais são as relíquias Eu lembro da 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 capa, né? Mas a varinha eu não lembro não É a varinha das varinhas Estupefato 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 Defendo Descendo Bombar Defunto Protego Defendo Estupefato Estupefato Mas aí Os caras deveriam estar deixando de usar isso, mano Esses Professores Antigos É alguma coisa errada, hein Então Olha o som, mano Aí, errei Nossa, o que foi isso? Que legal, Jessica A Jessica falou que ela acha que usaram esse estilo gráfico Pra fazer referência à cena do Conto dos Três Irmãos Que tem no sexto filme E também É um estilo de desenho e animação Legal Fala Rodolfo Pior que o jogo fica muito louco assim O Robson falou que foi na Plus, né? É uma delícia o jogo Pô, no Vita roda bem Eu quero jogar, mano Era do Play 3 esse jogo, acho Eu vou reassinar a Plus ainda em algum momento Ah, é Pela conta americana Podia ter como ter mais de uma conta no Vita, né, mano? Eu nunca entendi por que desse bloqueio, velho Baita console que a Sony Ascelou Nossa, vai ter muito combate aqui, mano Deve ser um destrago Não é, não E é Ter estrago, não Trasgo O que que tem que falar ter estrago? Os caras são infinitos? Os caras são infinitos Oh, louco Protendo O que que faz? Tio Pingo Dê punta Detendo O que faz? Tio Pingo O que faz? É, eles são infinitos. Não adianta. No meio da minha execução vem um. A fé. Sacanagem, hein. Estupefato. Bombado. Defundo. Defundo. Estupefato. Bombado. Defundo. Defundo. Protego. Estupefato. Não funciona. Depulso e descendo. Em combo. Nossa, dois, cara. Defundo. Bombado. Protego. Supefato. Defundo. 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 Bombado. Defundo. Estupefato. Defundo. Protego. Estúper, passa Defendo, bombada Bombada Defendo, depulso Descendo Não Defendo, bombada Protego Estúper, passa Bombada, defendo Descendo Estúper, passa Defendo Defendo, bombada Estúper, passa Defendo, descendo Bombada, defendo Defendo Bombada, defendo Defendo Você vai morrer Bombada, defendo Defendo, defendo Defendo Defendo, defendo Mais alguém, alguém mais Nada mais Combate Combate da hora Os caras que foram Nas magias proibidas E o jogo ficou fácil Devem ter sofrido Aí, é verdade Eu não Eu não Não sou muito Favorável a elementos Facilitadores Só Quando eles são Balanceados Tipo O mímico no Elden Ring Ele deixa o jogo Mais tranquilo Mas não deixa o jogo Fácil, tá ligado É outras ideias As magias As magias proibidas Elas são muito Fortes Ali você mataria Os grandões Com duas magias Apesar que aqui Ainda você não teria A vada Ele tá pegando As relíquias Todas, é isso? Ou algumas delas? Isso ainda não acabou Siga em frente E passe pelas pessoas Em luto Nada é o que parece Não acredito Que ela morreu Sabe uma coisa Que é legal aqui? É O primeiro e o segundo O primeiro e o segundo O segundo teste Que a gente teve que passar Foram iguais Assim Em estrutura Era um lugar Uma câmara E você tinha que fazer Os puzzles Esse aqui mudou tudo Não acredito Que ela morreu Pobre Niv Niv Por que? Não vai ser a mesma coisa Sem ela Nossa, o negócio escreve Nian Mais ou menos Isso aqui fala Niv Essa morte aí Tava guiando ele Ah, a pedra da ressurreição Usaram nela, será? Será que usar Ela tá mostrando Como foi com ela? Usaram nela A pedra de ressurreição? Alguma coisa assim? Vamos ver se é ela Ela mesmo Obrigado Bruno Lopes Pelas 10 estrelas Meu querido Me achou Mas não dá pra desfazer O que aconteceu A magia da pedra Só consegue conjurar Uma sombra Da minha forma física Oi? Mas a luz não existe Sem sombras E nem a sombra Sem a luz O poder que temos Para eliminar a escuridão Nem sempre faz disso Uma obrigação Lembre-se disso Enquanto vê minha memória Cara, muita treta Essa missão Foi sensacional Que seja bul-se Que seja Amor Ela Chega levante Deja E Bem Demã Sentir guidance Já Lei Eu Ué, ela gostava da ideia Não se preocupe, ele não imagina o que estamos contendo Nós não sabemos os efeitos de nada disso Emoções, rastros das trevas Você parece o Percival E acontece que eu sei, sim É uma fonte de força, de foco De alguma maneira aumenta minha capacidade de usar magia Não entendo, Isidora Acho que podemos dominá-la Um poder desses não é brinquedo se cair nas mãos erradas Você viu o que fiz pelo meu pai Oh, Niamh, imagine o bem que poderíamos fazer Todos sofrem com algum tipo de dor Oh, louco Sem pedir O que está acontecendo? Pode inalar Consegue sentir? Oi? Oi, Isidora Isso tem que parar Tudo isso Vocês guardaram esse poder para si por tanto tempo Porque o temem Eu escolho aceitá-lo Eu não entendi muito bem Ela está absorvendo a dor Imagina o estrago Nela, você quer dizer Ela inalou a parada? Foi ela que inalou? Porque o que eu entendi é que ela tirou uma dor da Nive Ou um problema que ela tinha Que era talvez não conseguir sentir cheiro Não sei se eu entendi errado Mas ela realmente inalou o bagulho Que doideira, mano E a gente vai ficar conhecendo o último ali Eu acho que é ela É a menina Onde que eu tenho que ir? Ah não, é outro O Bacar Você completou as três primeiras provas? Sim É isso mesmo Mas Você é tão Jovem? É O senhor deve ser o professor Bacar Sim, sou Muito prazer A memória que eu vi na penceira Era a Isidora absorvendo emoções dolorosas? Correto Fascinante Fascinante Foi uma surpresa ver que isso pareceu dar a ela algum tipo de poder Que ela conseguiu dominar Mas como? Me preocupo o fato disso te causar mais fascínio do que repulsa Não pretendo revelar o local da minha penceira Para alguém que parece ainda não entender o vínculo entre poder e responsabilidade Eu garanto que eu entendo, professor Na verdade, o que o senhor não sabe É que um duende perigoso chamado Renrock Acessou o repositório no castelo de Hookwood Ele aprendeu a usar o conteúdo do repositório como fonte de um poder imenso E planejo usar esse poder contra os bruxos Não temos tempo a perder Entendo Ainda assim, o conhecimento que você vai ganhar com minhas memórias É valioso demais para ser partilhado levianamente Preciso de tempo para consultar os outros guardiões É sempre assim Parece que nossa única opção é esperar Por mais frustrante que seja Ouviu o que disse ao professor Bacar A Isidora estava acumulando emoções para ficar mais forte? Isso mesmo Ah, então ela acumulava nela E ela tinha as emoções da professora Fitzgerald como fez com o próprio pai Sem consentimento Que horror! Além disso, ela disse que descobriu um jeito de armazenar os rastros de magia extraídos Em prata de duende Os repositórios Bem, e agora? É provável Tem uma coisa que eu não te contei antes O Renrock está escavando em locais relacionados aos cinco nomes que ele encontrou nos diários De um duende ferreiro chamado Bragbor Cinco nomes? Os guardiões? E quem mais? Isidora Morganac? Exatamente É assim que ele sempre fica na vantagem Gringotts, a torre, o castelo de Hookwood Se os guardiões ainda não vão contar onde a próxima prova Devíamos pelo menos ficar de olho no Renrock Talvez ele nos dê uma pista Talvez Espero ter notícias do Lord Gork em breve Não soube de mais nada desde que descobri as escavações Ah, e como já deve ter percebido, o seu plano do Polissuco funcionou perfeitamente Sei disso Fiz um belo trabalho distraindo o Black Não sabia que ele não conseguia segurar o próprio Whisky de Fogo Use uma Relíquia da Morte Será que tem como falar com eles? Eu ouvi falar que o jogo só termina depois do level 34, hein? Você tem que jogar até alcançar o level 34, senão não... Não tem como finalizar ou ver o final verdadeiro ou coisa do gênero Vou esperar pra ver se aparecem mais missões O céu é limite, não dá pra fazer o Renascimento da Fênix Falar com o Dick E... Sebastien Missão da História Interessante Mas vamos ver o Renascimento da Fênix lá com o Dick Deve ser na sala Ou errei Eu sempre disse que viajar faz bem para a mente Se ele... se eu não tivesse escolhido outra coisa Eu acho que eles não iam falar com ele do mesmo jeito A missão paralela aqui É voltar a ter missões paralelas Vamos ver onde tem Deve ter o último desafio aqui também Ah não, ainda não Ah, tem outra coisa Aula de História da Magia Vamos parar essa aula da História da Magia Com o Professor Beans Vamos lá Ah, eu acho que isso daí não mudaria nada não O jogo só tem decisões importantes no final Até onde eu tô sabendo Revele-o Não pense que vai liberar o Luciano A intenção da menina lá, da Isidora É muito legal Tipo, usar a magia para poder curar as pessoas Mas aí ela usa isso Como um poder, tá ligado? Bizarro Não me preparei para a aula do Professor Beans Esqueci o travessante Na aula de hoje falaremos sobre um evento emocionante A revolta dos doentes em 1752 E todos seus triunfos e tragédias Mais especificamente abordaremos O devastador efeito que ela teve na indústria de moagem bruxa Que doiteira Nas muitas batalhas dos duendes Inúmeras capas de bruxos foram perdidas Na verdade Sabemos Vocês já tiveram professores assim? Mas a história acontece fora da sala de aula Veja só Está na hora da minha caminhada Podemos absorver praticamente por osmose a história em Hogwarts Acho que o professor quer que a gente siga ele Nossa, velho Bugou tudo Agora uma caminhada até o saguão da torre do sino Assim como o resto do castelo Ela foi concluída no final da alta idade média O saguão e as torres dos sinos acima dele Possuem inúmeros artefatos interessantes Está me enganando Bom ver você de novo Já se recuperou daquela varíola dragonina horrorosa? Eu... Ah, hã? Mas eu acabei de chegar aqui, professor Hã? Muito bem Boas vindas Não, não há dor normal, Déjuno Eu falo doença O pai dela não conseguia falar Análises de conselhos de bruxos variados Códigos, estatutos E claro, revoltas de duendes Nem todos os duendes são rebeldes Alguns se aventuram na política de bruxos Como Iergit, o feio Outros são artesãos talentosos Como o Bregbore, o arrogante Você disse Bregbore? Já ouvi esse nome Lodgok disse que era um ancestral do Renrock Ele foi um famoso ferreiro Imagino que muitos dos seus trabalhos forjados em ferro e prata de duende Perdurem até hoje Onde estávamos? Ah, sim Voltando ao assunto da aula de hoje Grimbaldo Weft Outra figura histórica notável Ele está aqui perto Era um trauma dele então, Déjuno Entendi Está todo mundo dormindo, cara Colete a página do guia de campo sobre o Grimbaldo Weft Ser Skagglethorpe O inconsequente desafiou um trasgo montanhês na dança das ca... Esses pedaços de vassoura são tudo o que restou de uma bruxa chamada Selena Wartnab Este é o crânio do famoso alfaiate Grimbaldo Weft Cujos habilidosos bordados repararam inúmeros casacos de bruxas e bruxos durante a revolta dos duendes de 1752 Prevenindo assim que ficassem doentes durante a batalha Ah, sim Veja o que achou o Grimbaldo Weft E aí, guapo Eu estou com 40 e alguma cor, 85 E o... O paladino, mano Salve, é nóis, mano E o... E o Dennis falou que a resposta não combinou com o perfil do personagem que eu estou criando Mas na hora ali eu falei, mano, é fascinante Só que ela está usando errado depois, né Sim, até que eu gostei de procurá-la A emoção da busca acadêmica Conheço muito bem essa sensação Agora voltemos nossa atenção à natureza agradável e benevolente de Sir F. Pural Ele também está por perto Veja o que pode aprender com ele para a próxima tarefa Caramba, essa missão é chatinha, hein Na eterna, porém simbólica, vigia da Torre do Sino Está um século de ideais cavaleiros Ou, para ser mais exato Estátuas de cavaleiros Essa é uma antiga homenagem a Quem tem olhos Caçador de raros Para a estátua do raro Cavaleiro que é a cena Esta armadura pertencia ao Sir Afuddle Do Semblante Alegre Um lendário cavaleiro amigável que supostamente vencia todas as batalhas Antes mesmo de serem travadas devido a suas simpáticas táticas de negociação Alguns atribuem o sucesso dele a um feitiço para animar Para animar potente demais que ele lançou sobre si mesmo Ele não ganhou fama por derrotar inimigos em combate individual A história de Wagadul é, digamos, um pouco diferente da de Hogwarts Professor Beans, eu achei a estátua do Sir Afuddle Muito bem Pena que a benevolência do Sir Afuddle foi seu fim Ele tentou fazer amizade com um basilisco Contato visual nem sempre é aconselhável Ele era tão amado que até alguns duendes lamentaram sua morte Claro que isso não soou bem para os outros duendes Já que a maioria deles Jamais lamentaria a perda de um bruxo Pena que duendes e bruxos não se dão bem Sim, mas minhas aulas seriam muito chatas Sem as discussões sobre as revoltas dos duendes Nem isso só varia, cara A história tende a se repetir É uma série de padrões Um pensamento reconfortante e perturbador Pessoas sábias como você aprenderão com ela Essa missão é uma barrigada enorme na história A história é feita pelos alunos Vamos ver Nós temos agora Missões paralelas em algum lugar Vamos procurar Se não for de história A gente faz Aqui não Hogsmeade Hogsmeade também não A missão é chata Mas é muito informativo Pois é Igual as aulas de histórias Apesar que eu gostava de aulas de história na escola E na faculdade acho que eu não tinha aula de história Mas Só quando o professor era bom Esse tipo de assunto o professor tem que ser Muito bom Ele não tem que falar sobre história Ele tem que saber contar histórias É outra pegada Vamos no renascimento da Fênix de novo Vamos lá falar com o Dick Está em Hogwarts na sala Eu acho que é o que está na sala Precisa Sim mano Na live da Tared Fala Mauro Lagni Salve mano Chegou bem na barrigada enorme Falou só Ué Que load enorme Vamos lá Agora sim Vai ficar mais Tem ótimas notícias pra gente Olá Dick O professor Weasley disse que você teve uma ideia Dick tem mesmo Dick sabe que você quer aprender sobre todas as criaturas E Dick ouviu boatos sobre um ninho de Fênix em uma montanha próxima Um ninho? Será que pertence a Fênix que a Nath comentou? Aquela que o Harlow e o bando de caçadores estão atrás? Dick não duvidaria disso Se Dick ouviu falar Os caçadores horríveis ouviram também O que significa que ela pode estar em perigo O Juliano falou que gostava das aulas de educação física Só porque você jogava bola né Então é melhor eu ir resgatá-la não é? Dick acha que sim Uma criatura tão majestosa não deve cair em mãos cruéis Dick não tem certeza da razão Mas sente que salvar uma Fênix pode ajudar a reparar o que aconteceu com o mestre anterior de Dick Dick espera que você consiga achar a Fênix E trazê-la para a sala onde ficará em segurança Ei Ei Eu gostava da hora que a aula terminava Mandou o Thiago Potter Preguiça Será que ainda não entrou aqui o item? Consegui ver os itens Até os negócios que estão bloqueados são mais fracos Opa esse é bom Aumenta o dano dos repolhos glutões Certo Mais 5 de ataque nesse daqui também Reduz o dano causado por vira-latas das trevas Aumenta o dano ao lançar magia ancestral Pô esse é melhor né 33 Ah vou ficar com isso Vou trocar o nosso skin de novo Certo Caraca Só 48 parece muito mais Gosto desses jogos que conseguem valorizar um bom tempo de gameplay Sem ser maçante Principalmente mundo aberto É uma das coisas mais difíceis que tem que fazer Acho que não dá pra pegar né Vou tentar deixar fazendo umas de ataque aqui pra gente pegar na volta Vamos ver onde é Ih é depois do De onde É depois de onde a missão principal vai nos levar Então não dá pra fazer agora Então É essa A sombra da montanha Vixe Ué Vou ter que esperar então Se eu não me engano eu não passo aqui Vamos lá ver Eu acho que eu tenho que passar por dentro de uma montanha Maria você não tá upando os seus equipamentos Por isso seu dano tá baixo Agora entendi Melhor os equipamentos senhor Como assim mano Não pano os equipamentos Só tem como colocar o Só tem como colocar Aqueles negocinhos na roupa E eu toda hora troco de roupa cara Eu tô tirando um bom dano dos caras É que os caras são bem mais fortes É que os caras são bem mais fortes da onde você tá Entendeu Eu acho pelo menos Se eu não me engano vai ter um bloqueio Mas por que que tá descendo Se eu não me engano vai ter um bloqueio aqui ó E aí A gente só vai conseguir passar se eu não me engano passando por esse lugar Mas por dentro dele Ele não sobe mais ou sobe Ele é jogado pra baixo Lógico que não Você pode melhorar os equipamentos Cada equipamento lendário aumenta em 18 por melhoria Você tem duas opções ao tear Uma para pedra e outra para melhorar Então vamos lá Pô, mas o jogo não tá difícil Fica mais forte que isso Então lascou Vai ser mó fácil Os que estão equipados Eu sei que eu tô equipado Luvas de coro azul Vamos primeiro na veste Veste rune em calendária Acho que eu vou vender tudo primeiro Depois eu volto aqui pra upar só o que eu tiver na mão Uma missão paralela aqui também Mas não tinha As vezes parece que todas as estradas levam Hogsmeade É maravilhoso ver você aqui de novo Cadê ela? Ela é tão da hora Ah, talvez você tenha alguma coisa Para a Penny vender por você hoje Entendi, né? Mas sério, mano Meu dano já tá bem bom Se eu ficar mais forte vai ficar muito fácil, eu acho Mas vamos lá É nóis Vamos fazer essa missão paralela que tá aqui Não deve ser longa também Quem sabe daí os caras chamam lá e a gente vai pra aquela caverna com uma missão Porque parece que não é normal passar por lá assim A toa Está tudo bem? Muito obrigada por perguntar Eu sou Betty Betty Bugbrook E não, não está nada bem A minha querida amiga Nipone Ela está em perigo O Nipone? Sim Ela é um unicórnio E eu a conheço há anos Ela não gosta de sair da floresta Então eu a visito uma vez por semana Só pra escovar a crina dela E pra levar uns petiscos A pelagem dela é magnífica Bom, na última vez que eu a vi Nós fomos atacadas por uma cadeia Como a Nipone é uma amiga fiel Ela pulou na frente pra me proteger E o meu medo é ela ter se ferido por isso Sinto muito por isso Eu quero ajudá-la, mas parece que ela está se escondendo Acho que está com medo Eu sei que os alunos de Hogwarts Aprendem muito sobre como cuidar de criaturas Talvez você possa achar a minha amiga unicórnio E levá-la a um lugar seguro Pra que ela se cure O Ryan Dess perguntou se estou vendo os comentários E sim, mano Até te respondi algumas vezes aí Tamo junto Seja bem-vindo Olha o Icaro aí também Sim, mano E o Michel Lima falou Salve, meu querido Você trabalha de quê? Está me perguntando qual que é o meu trabalho? Tipo, o meu trabalho na vida? Ou você está falando alguma coisa do jogo? Como a senhora fez amizade com um unicórnio? Foi sorte, na verdade Eu a encontrei quando ela era apenas uma potrinha dourada Não tinha nem chifre ainda Oh, eu logo ganhei a confiança dela Nós brincamos juntas por horas Oh, tomara que ela fique bem Pelo de unicórnio é um núcleo de varinha muito valioso E acho que perder um ou dois pelos não fará mal Mas meu medo é que aqueles caçadores estejam atrás do sangue dela Para se manterem vivos Ai, eu nem consigo pensar nisso A dublagem dela é muito boa Vou ficar alerta e levar sua amiga unicórnio a um lugar seguro se eu a vir Oh, dá pra perceber que você tem uma alma bondosa Mas, por favor, não vá se arriscar Eu não sei exatamente onde ela está Mas eu sei que a toca onde ela vive Fica ao norte de Hogsmeade E mesmo eu não podendo escová-la ultimamente Eu acredito que ela ainda tem a pelagem mais linda e brilhante de toda a manada Então, Michão, meu trabalho é esse que você está vendo, mano Sempre sim que a pelagem brilhante vai ajudar a reconhecê-la E fique sabendo que ela é muito teimosa Talvez precise agradá-la de algum modo Tenho que encontrar um unicórnio com uma bela pelagem brilhante Parece que ela está em perigo Eu sou jornalista Não sou formado em jornalismo Sou formado em sistema de informação Sou programador, como você falou aí Que tem o cara de programador Porém, não atuo mais nessa área E hoje o meu trabalho é o Combo Infinito Nós temos um canal no YouTube, no Facebook Um site bem conceituado Que está passando até por reformulações Que a gente está com uma equipe pequena, né? Mas nosso trabalho é esse É o Combo Infinito, cara É influenciador no mundo dos games Tanto que nossos reviews são bastante respeitados até lá fora, né? E hoje nós temos um contrato aqui com o Facebook Para transmissão ao vivo Que inclusive está no seu último mês Esse meu contrato acaba agora no final de fevereiro Ainda não sei o que vai acontecer Pode ser que a gente continue no Face Pode ser que a gente mude de plataforma Ou continue no Face em outra plataforma Ainda é uma coisa que está em aberto Olha o negócio ali me falando Que você tem que ficar mais forte A skin está top, né? Essa skin é muito boa mesmo O que é aquilo ali? Revelio Ah, é Não sei ainda para que serve isso aqui Oxi Era só passar no meio, velho? Um labirinto? Não sabia Só tem esse, será? Será? Ah, que legal, mano Será que acabou? Boa Oh, Ryan Dess Está evoluindo E aí, Guilherme Emílio É, então Não sei, né, mano? A plataforma está passando por mudanças aí Pode acontecer, sim A adolescente Artemisia Teve um papel crucial No crescimento de Eunon Como bruxo Mas também em sua decadência sombria Pois ambos alimentavam Desdém por seus pais trouxas E conforme o bruxo mudava Ocorriu o mesmo com os resultados Do seu trabalho As sebes que ele cuidava Se tornaram cruéis e instáveis O casamento foi um acontecimento Curioso Pois o pai e a família Trouxas de Artemisia e Eunon Respectivamente Também foram convidados Acreditava-se que os familiares de Eunon Teriam preferido ignorar o evento Se não fosse pelos boatos Do dote considerável da noiva Que sem o conhecimento deles Não era uma pilha de ouro Mas sim um único medalhão dourado Enfeitiçado com feitiço gemínio Seduzidos pela ganância Os trouxas concordaram em aparecer Não tem mais páginas Ah, eu vi Oh, Ryan Eu só não repostei Eu acho que quando eu fui ver Já tinha sumido Ou coisa do gênero Eu não me lembro agora Mas eu vi que o Lee Repostou E mandou aqui pra Pra Clamper, mano Valeu demais Ajuda demais isso aí Vai pra baixo Eu vou andando pra Pra ver o que tem no lugar Um castelo Devia ser bem imponente no passado Não vou mais Já lembrei onde é Ali, ó A unicone deve estar por aqui Droga, precisa lá correr Será que é aquele lá mesmo? Não, me deixa em paz Não é ela? Ah, não é ela É ela Não precisa dificultar Não vou te fazer mal Era ela? Boa, Alessandro Tá jogando? O Shadow Warrior, mano Parece muito louco mesmo, hein Agora não sei qual que é Calma, calma Não vou te machucar É, não é essa É a com pelo mais brilhoso Da manada Como eu vi que ela era branquinha Eu falei, ah, deve ser ela Será que serve de De montaria essa daí? Vou ter que capturar todos Mas acho que é essa daqui Essa daqui parece ser menor O Nipone Calma, calma Calma, calma Calma Dia da mãe, mano Bom que já faz um estoque único Do que mesmo? Não Colabora, por favor Ela sempre faz o mesmo caminho Parece Oh, já tinha apertado Não precisa dificultar Não vou te fazer mal Protego Accio Levionzo Comprigo Accio Levionzo Os caras vão ver Eu caçando aqui Aranha Por que aranha? Porque aqui é uma floresta proibida E sempre tem aranha Agora que eu acho que não é essa ainda Ah, essa Cadê a viagem? Cavalo é resistente igual aos pokémons Pois é, mano Jogando pokémons Às vezes Você joga pokébola O pokémon Sai fora Cinco, seis vezes Madame Bugbrook Encontrei a sua amiga O Nipone Que alívio Está bem? Você está bem? Conhece algum lugar seguro Onde ela possa ficar? A pergunta dela De ele estar bem Foi legal Nós estamos bem E conheço um lugar seguro Para ela em Hogwarts Ah, você realmente Tem um bom coração Eu fico aliviada E agradecida Por você cuidar dela Ah, eu sentirei Saudade Da minha doce Pônei chifrudinha Mas eu sei que ela Ficará mais segura Longe dos caçadores Escove-a bem por mim Sim Oi, Icaro Ainda estou falando com eles Esperando a resposta Aqui também Não precisamos desistir Nós pertei sem querer Quase level 34 Vamos ver de novo As missões que temos Que eu não me lembro Agora qual que era Mas eu acho que a gente Vai ter que passar lá Eu acho que é isso mesmo A gente vai ter que passar Pela montanha Porque tudo agora é depois dela Tem até missões paralelas ali O renascimento da fênix está ali Então vamos lá Vamos ter que passar Por essa montanha E aí, Jaci Martins Você já conseguiu Montar no cabo da vassoura Eu voei na vassoura, cara Você quer montar No cabo da vassoura? Posso Indicar amigos aí Que queiram emprestar A vassoura para você Ah é, tem que ir lá evoluir, né Esqueci Aí no jogo tem o salgueiro lutador? Acho que não Não tenho certeza Pois é, Icaro Essa daí não, né E Aqui Ah é Não lembrava disso aqui, mano Eu usei uma vez Deixei de lado É verdade É por isso que a gente precisa Ficar pegando os negocinhos Com os Com os animaizinhos E tal Pelo de bezerra apaixonado Pelo de bezerra apaixonado Também Pena de dedo duro Então a gente tem que ir lá Dar alimento para eles E tal Eleandro Moreira Pois é Também já estou um pouco cansado O Niponei A unicórnio Para aumentar o limite aqui De criaturas Onde que a gente tem que fazer, mano? O lugar é tão grande, cara E não pode ter mais Mas podem continuar fazendo as piadas Se ela for inteligente Eu vou rir Tudo tem um porquê no jogo Não é à toa Exatamente, cara Exatamente Eu só estou com 4 espécies Eu não lembro como é que faz Para aumentar aqui Eu não sei se a gente tem que Comprar alguma coisa lá Eu comprei tudo com o cara Mas eu não fui no Em Hogsmeade Será que é aqui No Ninhadas e Bicadas Para evoluir Você sabe onde é Para eu poder ir direto Você tem que fazer Quests paralelas A da Fênix é uma Ué, mas paralelas Eu estou fazendo todas Eu estou fazendo todas as piadas Você vai jogar esses dois lançamentos No Game Pass Atomic Heart e Oolong O Atomic Heart eu quero jogar sim Um dos próximos Provavelmente O Oolong mais ainda Ih, travou o jogo Putz grilo Sem motivo algum Eu acho que não vai salvar Vai salvar no momento Onde eu entrei aqui Caramba, que merda Vamos ver de onde vai voltar É, voltou antes de fazer Aqui só Tá bom Ao menos o save é bom Voa não Usa, ativa Usa, ativa Calma aí Calma aí Ô Faltando um Não foi? Ariel, por que esse problema De desligar o jogo Sem mais nem menos É um erro de Um bug Tá acontecendo isso direto No meu Playstation 5 Também É a maioria dos jogos Aí é um problema No seu console Talvez tem que Fazer limpeza de cache Né Aqui claramente É do jogo Nem vou movimentar agora Esperar um pouco Agora vamos Verruga de sapo Nem sei o que é isso Pelo de testralha Pelo de fênix Olha Aumentando minha defesa Na verdade Agora foi o ataque Verruga de sapo E pena de fênix É uma das coisas Que eu preciso Ainda assim A diferença não é muito Grande não Faz atualização Do console Pode ter lá no sistema Eu não tenho O console Tá sempre atualizado Tá travando tudo aqui Opa Emanuel Como assim Manda aí Ryan Vamos ver se é boa O jogo tá caindo FPS Pra caramba aqui Cabana abandonada Essa cabana Em ruínas Costumava abrigar Bruxas e bruxos Viajantes E poupá-los Das intempéries Com o tempo No entanto O brejo ao redor Começou a consumir A cabana Hoje em dia Ela só hospeda Um ou dois estranhos Cava-chartos Caramba Aqui tá mó cheio De coisa Esse lugar Tá lotado De inimigo Vamos fazer Uma festa Aqui A imagem trava E o áudio Continua Pô mano Que merda Acontece isso Sei o que isso significa Uma prova de Merlin Vou tentar mudar Aqui pra Didier Essa prova de Merlin Eu já fiz um monte Já tô com tudo Eu quero entender ainda Por que que tem mais Tentei escovar o do Andy Vai de novo O que que tem aqui? Nas sombras da esperança Sebastian tem um plano Pra falar com o Andy Ué Mas a missão do Sebastian Tava pra lá Ué Nossa não muda cara Revelio Merlin ficaria orgulhosa Merlin ficaria orgulhosa O jogo tá em beta Não O jogo tá completo Já se Eu vou teleportar Pra aquela missão Do Sebastian A gente deve conversar Com ele E já era Vamos ver Vamos ver Esse lugar Travando o cenário Ainda não saquei Mano Acho que eu vou chegar lá Vou detonar todo mundo De um livro de histórias Revelo Sebastião Sebastião Vale a pena arriscar Vale a pena arriscar O Ominis sabe disso? Ele ajudou a encontrar o escriptório onde achamos o livro de feitiços de Slytherin Está bem Se o Ominis estiver lá Então eu vou Não temos muito tempo Salomão quer ir embora de Feldcroft O quê? Ir embora? Olha só Você precisa atrasar ele e ganhar algum tempo, Annie Por favor Farei o que puder Aguarde meu contato O O Salomão não pode tirar a Annie de Feldcroft Pra onde iriam? Quando eu a veria? O O O O Ryan Destro Falou de uma piada Júnior, vou jogar sim, mano Atomic Heart É Qual personagem de Harry Potter é mais odiado em casa? É o Valder Mofo Essa é boa Essa é boa Mas Eu não entendi a outra A piada sobre potássio KKKKK Por que eu não entendi essa? Eu não entendi mesmo Pode ser que venha a ter uma expansão Aí vai ter mais espaço pra essas que ainda Mas já tá no mapa Não entendi muito bem por que já tá lá E a Dani falou que parece que eu estou com olheiras Eu mesmo ou o personagem? Que eu estou com olheiras Tempo? Pra que? Aprendi mais sobre a relíquia Comparei referências do livro de feitiços de Slithering com os livros sobre relíquias e sacrifícios das trevas da biblioteca Foi quando eu percebi uma coisa Acredito que a relíquia só funcione dentro da catacumba Então temos que levar a Ana até a catacumba e fazer um sacrifício Parece que vai dar muito errado Isso vai valer a pena Isso vai valer a pena Nosso maior desafio vai ser convencer o hominis A Ana só vai aceitar se ele estiver de acordo E o seu tio não pode descobrir nada disso Se ele falar com o diretor Podem expulsar a gente Deixa que eu cuido do hominis dessa vez Quanto ao meu tio Ele não é mais um aurora Se não souber de nada Não vai poder nos impedir O potássio é o K Na tabela periódica Essa é só pra quem tem K200 Ou pra quem tá estudando isso agora, talvez E o Robson falou que é porque não teve graça Você acha que o seu tio contaria tudo isso pra alguém no ministério se descobrisse? Se ele descobrisse Duvido que contaria pro ministério Pelo que entendi, ele não saiu de lá de forma amigável Ele nunca admitiu Mas acho que essa aversão à magia das trevas Tem alguma coisa a ver com o que ele fazia lá A Annie acha que uma vez ele quis dar o troco na mesma moeda E usou uma maldição imperdoável durante uma luta contra bruxos das trevas Pelo menos é o que ela pensou ter ouvido Quando percebeu no que o trabalho o tinha transformado Ele saiu de repente Por isso, eu não acho que ele vai denunciar a própria família ao ministério Por usar magia das trevas Boa sorte com o hominis Nos vemos em breve Eu aviso quando for a hora de nós quatro nos encontrarmos na catacumba Aguarde minha coruja Ué, mas já tem uma missão ativa pra ir lá Ou é outra coisa Recebi uma coruja de Sebastian Parece que apesar de nosso entendimento anterior Ele gostaria de continuar na busca do meu nome também Mas parece que ele encontrou uma pista sobre a localização E quer me encontrar na consulente Localização do que? Cadê aquela prova de Merlin lá? Porque era lá que ele tinha que passar Acho que tá aqui mesmo Não Cara, esse lugar é muito confuso Ah, a prova de Merlin sumiu Porque eu já fiz Então, por isso que eu não entendi, Ryan Porque eu não tô mais ligado na tabela periódica Antes eu estudava e aí Tava ligado Agora eu não preciso Ali é outra Vamos chegar aqui arrebentando e detonando todo mundo Errei Caramba, o cara veio com um puto Vacila Ah, é um trasgo de armadura Por isso que tá atirando tão pouco Confrido Glaxo. Comprigo. Glaxo. Gfingo. Bombar. Glaxo. Protego. Stupify. Comprigo. Gfingo. Level 34? Ainda não. Bicho brabíssimo, mano. Mais um. Chamar atenção só dele pra cá. Gfingo. 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 Bombar. Protego. Stupify. Gfingo. 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 Stupify. Defende. Gfingo. Stupify. Esse combate é uma delícia, meu. Opa! Cumprindo, bombada. Superfanta, Glacier. Cumprindo. Superfanta, Chipin, bombada. Broteco, Superfanta, Glacier. Vai morrer. Ai! Errei. Mas aconteceu comigo. Superfanta, bombada. Cumprindo. Meleca de trasgo. Uma piada melhor. Existe o Robson Lourenço que vai dizer se ela é boa, hein? O Robson Lourenço. Existe um cara chamado Lin. Um dia ele pediu para sua mãe fazer um chá e surgiu um personagem. Quem é? Chá pro Lin. Meu Deus. Eu acho que eu dou risada só para ele não ficar sem graça. Por quanto tempo será que eu devo fazer isso? Há aqui. Incendio. No momento. Eu já estava antes mesmo de você nascer. Parece um momento. Flipendo. Descendo. Volvado. O bolo! O casal Bracka entrevistado. O Ryan está tentando entrar na praça é Nossa. Eu tenho certeza. Será que o Ryan sabe o que é a praça nossa? Porque ele é mais jovem. Eu acho que eu não preciso mais derrotar os caras aqui fora. Então vamos entrar direto aqui. É aqui que dá passagem para o outro lado da montanha. Então a gente tem que passar por este lugar. As piadas do livro da Ellie, é. Lá também tem piadas assim. Acho que o Ryan desse ficou chateado, ele não falou mais nada. Fala com a gente. Ah, não, ele falou sim. Ah, qual é? O Dora do Rack, ele é legal. Ele é um cara que sabe que é zoeiro. Vamos fazendo a limpa. O que é isso? O que é isso? Aqui tem uma chama aqui dentro. É melhor investigar. Esse lugar é esquisito. Nem sei se, tipo... Aqui é um caminho. Dá vontade de explorar lá antes. Vamos ver, vamos ver. Ah, deve ser baú. Nossa, ele subiu em qualquer lugar, tá ligado? Ah! 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 Náquio, incêndio. Levioso, confere. Náquio, incêndio. Essa é boa, ele falou. O Alex Cadu falou. Eu tive uma namorada que sempre me falava, falaga, que nunca ia se rastejar por homem nenhum. Aí um dia, ela largou de mim e eu roubei a cadeira de rodas dela. Meu Deus, mas isso aí é muita maldade. Vou nem terminar, velho. Essa daí é muita maldade. Me sinto mal de ter rido. Tá maluco. Essa frase que eu falei, ela existe? Me sinto mal de ter rido. Me sinto mal de ter dado risada. Acho que é melhor. Nossa, achei que tivesse travado. Vai pagar por isso. Esse cara é de volta muito rápido, velho. Eu vou parar até você morrer. Aí está o frio. Guarda. Salve, Michel Castro. Desceu de tobogã. São muito OP difícil. Eu nem tento fazer muitas vezes, não. Elas dão XP, eu acho, né, Déjuno? Mas eu não me prendo a elas, sabe? Dá para usar o grifo? Como uma onda no mar. Visite a costa de Podseer. É o outro lado, ó. Passamos. Esse é o novo mapa. Não dá para pegar? Ah, dá para usar o grifo, mas não dá para pegar o negócio. Infelizmente, o fato de que esta antiga bússola dos trouxas ficou aqui significa que quem perdeu deve estar vagando pelo País de Gales agora. Não só XP, como serve para platinar. Se você completar todas, e a cabeça do abóbora que estou usando... Se você completar todas, é a cabeça de abóbora que estou usando. É de façanha que ganha. Certo. Se serve para platinar, provavelmente eu não vou platinar o jogo. Eu quero fazer todas as missões paralelas. O que há atrás da montanha? Ele não se molha. Tem mais coisa de Merlin. Beleza. Vamos então em busca das missões que estão aqui. A primeira é a do Renascimento da Fênix. Na verdade, vamos pegando as... E essa aqui? Embaixo? Tem alguma coisa atrás da cachoeira, sim. Lumba da traição. Será que eu entro aqui? Acho que eu vou entrar, mano. Será que vai ter alguma coisa legal aqui? Parece coisa escondida? Teve uma também que tive que tirar uma penzão na hora. Eu já estou falando assim. Você está maluco. Esse Alex Cadê? Eu não tenho nada no coração, cara. É uma pedra. É uma pedra. Boa, Marcelo Lourenço. Ontem foi muito bom mesmo. O pessoal vai muito rápido. Embora depois do fim das partidas e perde, né? Acabamos perdendo essa conversa aí. Que é sempre divertida. Com o frigo. Incendio. Pelo visto, tem que abrir aquilo ali. Incendio. De velho. Ficou o baú lá atrás? Neste lugar aqui? Vou ter que voltar para sair. Acho que a gente já pega, mas... Eu não lembro de ter deixado o baú. Vamos ver. O Carlos sempre está certo. Acho que não é baú não. É um item de cenário. É um figo. É velho. E aí, João? Não, não tem. Lá no começo... Naquele lugar que eu fui, né? Incendio. Confrindo. Levioso. Essa vitória veio em boa hora. Essa porta está trancada? Não. Confrindo. Vixe-maria. Dumb Raider. Tem, pô. Espera aí. Tem... Tem um. Os outros dois devem estar lá. Tem dois aqui. O número zero não autoriza o casamento entre o três e o sete. O que eles disseram? Você nunca irá nos dividir. Oh, no. Mano, é piada de faculdade, eu acho. Eu acho que o Renan está... O Renan está andando com as... O Renan está andando com as pessoas certas. Com as piadas erradas. Salve, Rubens. Lá na saída da montanha. Ah, então a gente vai voltar lá. A gente pega. Ué? Ela não conseguiu sair do cenário, mano. Bugou. Lá na saída. Revelho. Lumos. Lumos. Essas piadas são no tempo de escola ainda, olha. Sucesso. Inferem o que estão protegendo. Ah, esse não dá. Confirmo. Confirmo. Debalho. Bombar. Confirmo. Confirmo. Tomara que fique morto dessa vez. Incendio. Tem um jogo aí, Piadas Ruins Legacy. É. Vou fazer minha live aqui. Vou sair. Demorou, Renanestro. O que é um ponto vermelho no meio da floresta? Um morango tango. Os caras estão se superando hoje, velho. Olha aí. O Eferen... Esse daqui ainda não vi nenhuma vantagem. Esse aqui eu vejo. A posição máxima vai ficar mais forte. Ela é uma das coisas que eu tô usando bastante. Eu entrei aqui. Era pra vir pra cá, né? Pelo visto... Se tiver uma missão aqui... É que vai ter algum item especial nesse lugar. Mas a caverna... Pelo que eu me lembro, acabou. Então vambora. Não, era ali, né? É ali que não vai... Não abriu ainda. Deve ter uma missão aqui, mano. Eu me precipitei. Opa, tem um negócio na parede. Tem mais do que um lugar? É. Talvez eu tenha me precipitado mesmo. Vambora. O Rubens Gomes também tá fazendo aniversário hoje? Não é possível. Parabéns, Rubens Gomes! Rubens Gomes! Felicidade! Muitos anos de vida em que Deus te abençoe! Rubens! Rubens! Rubens Gomes do Brasil! Todo mundo mandando um salve e um parabéns pro Rubão! É o terceiro aniversariante do dia. Vou ter que começar a pedir RG, hein? Que isso, mano? Parabéns, meu velho. Tô 46, eu acho, Leandro. Tô pouco que a gente vai ver. Esse lugar é bonitinho, hein? Festa... O que ele tá falando? Ah! Incendio. Levioso. Não! Com o fringo. Levioso. Não sou a fã de algum. Pare aí mesmo. Não tenho. Incendio. Bombar. Flipendo. Levioso. Você não tem medo. Akyo. Incendio. Levioso. Com o fringo. Akyo. 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 Por que Dead Island 2 padrão está no Xbox 390 e no Pet Store 350? Gente, que absurdo. Pois é, mas é que as plataformas têm preços diferentes às vezes. A missão está ali, ó. A da Fênix. Ah, um mapa. Uma caverna. E tem uma parada de umas chamas. A caverna parece ser embaixo desse lugar que a gente está. É ali, ó. Já está mostrando onde é. Vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos pegar o baú que está aqui para completar o lugar. Cadê a galera? Olha, os caras estão lá dentro. Ah! Suas habilidades não são muito estáveis, né, meu bem? Que incompetência. Aprendeu isso no primeiro ano? Vai! Esperando ao outro lado. Olha! Como é que a Kingpin' tá com um ar? Sim! Nossa, mano. Ele explode o cara, velho. Isso é muita treta. Não se mexa. Ué. Não se mexa. Só o que você quer. Derrote inimigos infames. Tem algum baú aqui pra poder fechar o lugar ali, ó. Ué. Tem mais. Parece o momento. Ah, sim, mano. Tá caro pra caramba, Descendertal. Com o fringo. Acabaram. E a sua frase acabou antes. Onde tá o negócio? É, ele mostrou... Ele mostrou lugar por conta própria. Local alá, Senhor dos Anéis. É, furacão de fogo lá. Não sei se essa magia é proibida e tal, mas a gente podia aprender, né? É aqui. Pelo menos é o que parece. Vamos ver. Essa... Essa fênix aí, dependendo de como for feita, vai ser uma cena louca, hein? Uma barricada. Os caçadores do Hulkwood já chegaram. O balde por baixo. Vamos lá. Será que a Fênix está aí? Descendo. Não. Com o fringo. Átio. Incendio. Com o fringo. Monstros malditos. E aí, Davi Souza? Tamo junto, mano. Mais uma gameplay de qualidade. É nóis. O Jefferson Ariel. Bom dia, Ariel. Aqui temos Legacy. Temos. Temos Legacy e Hogwarts. Que juntos formam Hogwarts Legacy. Temos um legado. O Terry Hopper fez gameplay do Metal Hellsinger, não? O Terry Hopper fez gameplay do Metal Hellsinger? Por quê? Será que eu fui lerdo nessa? O Terry Hopper, eu entendi que você inverteu o nome do meu personagem. Ou existe um cara chamado Terry Hopper que fez gameplay do Metal Hellsinger? Nossa, quase que eu peguei... Achei que ia dar pra pegar o baú mesmo sem estar lá no lugar. Ah, você vai morrer. Ah, devia ter ficado no castelo. Bombado. Parece o momento. Descendo. Levioso. Incentivo. Black. Procedo. Levioso. Com o fringo. Não, mano. É no outro. Meu incêndio é muito forte. Com o fringo. Tá, pra facilitar. Ei, Harry Hopper. Fez a gameplay do Metal Hellsinger, não? Ah, você tá me perguntando então se eu joguei o Metal Hellsinger, não é isso? Ainda não joguei, mano. E se for essa pergunta, eu tô doido pra jogar. Parece ser sensacional o jogo. Ainda mais de ter jogado... Nossa. Ainda mais depois de ter jogado o Hi-Fi Rush, né? Que é numa vibe de musical e tal. E eu acho muito louco o jogo assim. É um jogo curto, não é não? Você jogou? Qual classe que tem Legacy no nome e é bom demais? Que tem Legacy no nome? Jogo, né? Legacy of Kain, né, mano? Só pode ser. Até fiz um... Um Reels dele aqui no Face. Ah, dá pra quebrar. Tô fechando ele. Tô com umas 4 horas. Nossa, então é bem curto mesmo. Bobear duas lives eu arrebento ele. Que legal. Vou deixar no esquema. Você tá no Xbox, né? Tô em dúvida se jogo ele no PC ou no Xbox. Hoje eu jogo o FPS no controle suavemente. Será que nunca acabam? Ah, cadê ela? Ah, cadê ela? Não, errei. Puxa, errei tudo. Tá com medo de levar um golpe? Aresta um momento. Não, Michel. Flipendo. Não! Bombada. Aquilo. Incendio. Sim, ele tem trilha sonora própria, isso eu tô ligado. É por isso que eu queria jogar também. Esse tipo de jogo em live é muito bom. E o que me chama a atenção é o envolvimento do... Serg Tanker. Do System. Ué, foi sozinho? Ó ela. Tem a sensação de que ela quer que eu... A siga. Preciso encontrá-la antes dos caçadores. Ele tem duas versões? Como assim? Mas é o mesmo jogo, né? Você tá fazendo isso pra pegar mais... Mais pontos, milhetagem lá e tal? Como é que eu vou pra lá? Tem um caminho aqui. Lá por cima. Como é que eu chego ali? Ah, boa. Quero muito jogar, Alessandro. Ah, não, velho. Achei que não dava pra cair, não. Ah, entendi. Tá jogando do One porque dá... E esse jogo precisa de... De... De precisão, né? Ele... Ele... Ele deve ser necessário... Jogar sem delay. É mesmo, caramba. Eu não conheço muito o Trivium, mas eu já vou falar. Caramba, coitado do cara, velho. As criaturas da região podem dormir mais tranquilas agora. Revelio. Meu, tem um negócio ali, velho. Não vou me arriscar por isso, não. Ele é mais punitivo no erro que o Hi-Fi. Legal. Alô, Romora. Mas por ser um jogo de ritmo e de música, será que dá pra ficar trocando ideia na moral com a galera? Porque deve ser bem frenético, né? Ah. Revele-o. Lá está ela de novo. Onde? Puxa, eu não vi. Descendo. Com o fringo. Ele é mais direto ao ponto que o Hi-Fi. Legal. É, eu acho que não são jogos compatíveis, comparáveis também. Só pelo fato de eles terem música e ritmo como questões de gameplay, né? De game design. É... Porque o Hi-Fi é uma pegada bem diferente, né? Um hack and slash. Mas o Royal Singer, o que me chama a atenção nele, é a temática, né? O estilo da música também. Com o fringo. Deve ser ali o resto do caminho. Vamos entrar aqui. Só não tem como mirar. O tiro... É tiro livre. Não tem como mirar. Só não tem como mirar. E o Hi-Fi, a história vem pela animação. O Lord do Hellsinger vem por imagem estática. Certo. Mas o Hellsinger, eu nem olho pra ele e falo, nossa, quero jogar esse jogo por causa de história. É por estilo. Ser diferente, né? Apesar que estavam produzindo uns três jogos, assim, de tiro com ritmo, né? Mas ele acabou se destacando. Eu não lembro o nome dos outros, mas eu sei que tinha. Caramba, mano. Essa é igual a outra lá, mulher, que só fica mandando o Levioso. Pena que você é um horror. E aí, João, sai e abre o Play 4. Isso aí. E o pro Xbox One. Tem um também, o BPM. Bullet Per Minute. Já saiu, então? E é bom? E aí, bom dia, Paulo Eduardo. Acerte uma aranha em chamas pra explodi-la. Quem sabia que elas explodiam em chamas? Tem mais um inimigo lá. Tá lá em cima. BPM é meio antigo já, mas não joguei. Sempre tá caro na PSN. Ah, então ele não deve ter feito muito sucesso, meu. E aí, irmã? Você não vai stopar. Atio! Acende-o. Você vai ser perfeito, de repente. Levio! Vale, bem! Boa! Cláudio! De fim! Bovada! Ah! Confine-o. Atio! Não! Comprim! Incendio! Me ajuda! Incendio! Levioso! Levioso! Quem é que eu te pula no chão? Incendio! Levioso! Levioso! O que está acontecendo? Comprim! Accio! Isso foi pela asaltiva! Caramba! Foi de uma vez! As criaturas estão seguras agora! Todo mundo num único golpe! Nossa, Ariel! Parabéns de ter um nível alto! GG demais! Como assim? Salve, Joãozão! Comprim! Comprim! Só um monte de item pra usar lá na sala precisa e eu... Não ligo! Revelio! Comprim! Tchau! E vai ter aquela aranha gigante... Ah, não! Caramba, que bonito, velho! Isso ainda vai aparecer aqui arice! O inventário de criaturas desbloqueou Só que ela vai deixar eu capturar Nem pensou Vamos te levar para a sala O Dick vai ficar feliz Vamos ver se o jogo tem tanta missão da hora Eu vou direto lá para a sala precisa Nessa usou a Master Ball, é Também não sou Fissurado em Pokémon Mas as referências eu acho que eu pego Você encontrou a Fênix? Sim, Dick E a resgatei dos caçadores E agora Ela está segura aqui Impressionante Então, o que está esperando? Dick, não vê a hora de... Céus Olha, abriu outro lugar Que belezura Fique com isso A professora Weasley e Dick fizeram bem De contar sobre a sala precisa Veja quanta coisa você já fez E quantas criaturas resgatou Uma Fênix está segura Graças a você Eu não teria conseguido sem a sua ajuda, Dick Agradeço por isso Dick agradece pelas palavras gentis E fica feliz em poder ajudar alguém como você Ajudar a cuidar bem de tantas criaturas Trouxe um sentimento de paz Que Dick não sentia há muitos anos Dick estará sempre aqui quando você precisar dele Vou entrar lá no lugar novo Vou pegar as coisinhas aqui Eu ganhei XP por fazer poção Caramba, tudo dá XP mesmo De que eu não tinha visto tantas plantas aqui antes Ver o que está faltando para a gente evoluir umas coisas aqui Ferruga de sapo Não tem Também Pelos de bezerra apaixonado Isso tem Pelos de bezerra apaixonado Pelos de unicórnio Opa, dá para fazer Pelos de bezerra apaixonado Tem vários pelos de bezerra apaixonados Achei que a gente Não tinha atingido ainda Tinha aumentado A quantidade de espaço Ué, meu brother Por que você não comeu ainda, cara? Ninguém comeu ainda Só você Tá comendo Esse gato parece o meu gato Foi o novo que abriu Acho que é esse aqui Vamos ver Tudo Tudo E aí, Juliano Brito Dá sono, mano? É que você está cansado, cara Essa música é muito de RPG Japonês Ah, o sapo eu tenho também, pô É o item que falta Caramba, o limite é muito pequeno Caramba, o limite é muito pequeno O sapo é muito doido A criatura não está comendo A criatura não está comendo Ah, ela está comendo Então, a criatura não está comendo Onde é muito ooh Mano, até esse sapo chegar aqui É melhor dar que comer pra ele, hein Come aí, meu irmão Isso é muito lento, Brody Vai usar a língua? Ah, que legal Você também, mano Isso é mó de boas Dá pra evoluir uma vez Ele tá com sono, entendi, Davi Ah, errei Vai dar defesa Vamos primeiro buscar ataque Defesa Defesa Ataque Melhore o equipamento três vezes Totalmente melhorado Tá certo isso Beleza Vamos em busca de mais missões Vamos pegar mais item aqui Deixar um espacinho pra eu pegar no cenário também Vamos ver o que temos disponível O hipogrifo marca o local O mapa da Henrietta mostra ruínas de um castelo em uma península O hipogrifo cercado de chamas Também tá ilustrado nele O mapa da Henrietta Aquilo era um hipogrifo Então eu confundi as coisas Uma era da Fênix Não tenho noção De onde vai estar isso Essa não vai dar pra rastrear assim Vou fazer depois O céu A limite dá Essa daqui também tá mais próxima Boa tarde Boa tarde Jadir Saiu o Like a Dragon É Essa é o demo É bom te ver jovem colega Mas que eu vou ao sapo Foi boa né Ao sapo também Tem É Alma Ele precisa de carinho Bom Essa missão Ela deve ser longa Ela deve ser uma missão De história Que vai levar a gente pra frente Que é a do Sebastian Ele tá querendo evoluir Eu acho que essa daqui A gente deve Chegar bem próximo Do final da história do Sebastian A não ser que a história dele Se confunda com a história do jogo mesmo Então a gente vai fazer Na próxima live Eu não vou completar as 3 horinhas Só pra poder almoçar Gravar uns vídeos aqui E aí eu volto em live Mais tarde com vocês Eu não vou determinar ainda o horário Porque eu vou Provavelmente ainda Sair pra cortar o cabelo Ir pra academia Quero ver se eu encaixo As coisas que hoje de manhã Não deu pra fazer E aí Eu volto mais tarde Pra gente poder não somente Jogar o Hogwarts Mas também fazer o sorteio Pros apoiadores Do Dead Space Remake Aqui ó Fechou? Falo com vocês Tamo junto demais Vou mandar vocês pra outra live Quem tá no Gameplay Com o infinito Valeu mais uma parte Da saga pra vocês aí Uma das nossas maiores séries Aí do canal até agora Valeu, fui!